Olá amiguinhos, vamos brincar! O Carnaval na Floresta, história adaptada por Maria Jesus Souza. O guarda da floresta teve uma ideia excelente. Agora que o carnaval se estava a aproximar, ia enviar um convite a todos os animais do bosque para fazerem um grande baile, mas todos teriam que vir disfarçados. O caracol também está convidado, mas não sabe como se há de disfarçar. Enquanto pensa, vai caminhando, devagarinho, como sempre, até que encontra uma borboleta que lhe diz Olá caracol, também vais ao baile de carnaval? E de que tu vais disfarçar? A minha roupa é a minha casa, por isso não posso tirá-la para vestir outra. E tu também não, amiga borboleta. Respondeu-lhe o caracol. Mas nem sequer me queiras comparar contigo. Não vês as minhas asas tão bonitas? Eu nem sequer precisava de usar um disfarce. Respondeu a borboleta. Agora tu, que não és assim bonito como eu, claro que tens que te disfarçar. Deixa-lhe convencida. Tens a mania que és bonita. Mas o que tu és é uma grande vaidosa. Irei o baile como quiser. Não é nada contigo. Respondeu zangado o caracol. A borboleta foi-se embora, voando de flor em flor e deixando o caracol triste e pensativo. Por sorte, passou por aquele sítio da floresta um duende. Ao ver o caracol tão pensativo e triste, perguntou-lhe o que se passava. Então, o caracol contou-lhe a conversa da borboleta. Não vou poder ir ao baile. Eu me posso disfarçar? Não acho. Disse o duende. Eu tenho uma ideia e vou te tornar lindo como o sol. Foi buscar um balde de tinta amarela e um pincel. Então começou a pintar a concha do caracol de amarelo. Quando terminou, o caracol chegou à beira do lago e viu seu reflexo na água. Vês? És um caracol, mas estás tão bonito que pareces um sol. Oh, obrigado, duende. Que maravilha de disfarce. Agradeceu o caracol. Está quase na hora de começar o baile. Todos admiravam já a beleza da borboleta, que se disfarçou de rainha apenas com uma coroa na cabeça. Mas quando chega o caracol, todos ficam impressionados. É o disfarce mais bonito que já tinham visto. O caracol parece mesmo um verdadeiro sol. Lindo e brilhante. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Beijo! Beijo!